No percurso da vida, muitos de nós enfrentam momentos de sofrimento que podem ser avassaladores e difíceis de superar. No entanto, os antigos filósofos estoicos nos legaram um segredo para a verdadeira felicidade, um segredo para não voltarmos a sofrer. Seja bem-vindo ao Mente Blindada, e neste vídeo exploraremos o significado dessa afirmação e como a filosofia estoica pode nos guiar rumo a uma vida mais plena e satisfatória. Nossa jornada começa com a compreensão do que significa não voltar a sofrer. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades ou que nunca experimentaremos emoções negativas. Pelo contrário, trata-se de aprender a lidar com esses desafios de uma maneira que não nos deixe aprisionados no sofrimento. É sobre adotar uma atitude estoica em relação às tribulações, uma postura que nos permite crescer e encontrar a felicidade mesmo em meio à adversidade. Agora, vamos explorar como alcançar esse estado de espírito e como os ensinamentos estoicos podem nos ajudar nessa jornada. Para entender completamente o segredo estoico para ser feliz, é fundamental mergulhar na filosofia estoica. De acordo com os estoicos, o sofrimento não é causado pelas circunstâncias externas, mas sim pelas nossas reações a essas circunstâncias. Portanto, não voltar a sofrer implica em não permitir que as situações adversas dominem nossas vidas e emoções. Epicteto, um dos principais filósofos estoicos, afirmava que as coisas em si mesmas são indiferentes, mas a nossa atitude em relação a elas não é indiferente. Isso significa que as situações que enfrentamos não têm o poder intrínseco de nos fazer sofrer, a menos que permitamos. Em vez disso, podemos escolher como responder a essas situações. Marco Aurélio, o imperador filósofo, também enfatizava a importância de manter o equilíbrio interior, afirmando, Você tem o poder sobre sua mente, não eventos fora dela. Compreenda isso e encontrará a força que necessita. Essas palavras ressaltam a ideia de que a verdadeira força reside na nossa capacidade de controlar nossos pensamentos e emoções diante dos desafios. Para trilhar o caminho da resiliência estoica, precisamos primeiro reconhecer que o sofrimento é inerente à vida. Ninguém escapa ileso das adversidades, das perdas e das dificuldades. No entanto, a maneira como enfrentamos essas situações é o que faz toda a diferença. Os estoicos nos convidam a adotar uma atitude de aceitação e equanimidade. A aceitação não significa resignação passiva, mas sim o reconhecimento de que algumas coisas estão fora do nosso controle. Isso nos permite direcionar nossa energia para as coisas que podemos influenciar, em vez de desperdiçá-la em preocupações inúteis. Essa é uma lição valiosa que a filosofia estoica nos ensina. Além da aceitação, a equanimidade é um pilar fundamental da resiliência estoica. Equanimidade é a capacidade de manter a calma e a serenidade diante das tempestades da vida. É a capacidade de não se deixar levar pelas emoções negativas, mas, em vez disso, permanecer firme e racional. Os filósofos estoicos nos deixaram um conjunto de ferramentas valiosas para alcançar a felicidade duradoura. Essas ferramentas incluem a prática da atenção plena, o cultivo da virtude e a reflexão constante sobre a natureza passageira da vida. Vamos explorar cada uma delas. A atenção plena é uma prática que nos ajuda a estar presentes no momento atual. Ao focar nossa atenção no aqui e agora, somos capazes de evitar a preocupação com o passado ou o futuro, o que muitas vezes é fonte de sofrimento. A atenção plena nos permite apreciar as pequenas alegrias da vida e encontrar contentamento no presente. A virtude, conforme entendida pelos estoicos, é o caminho para a excelência moral. Viver de acordo com a virtude significa agir de maneira justa, corajosa, sábia e moderada. A busca da virtude nos conduz a uma vida alinhada com nossos valores mais profundos e, consequentemente, a uma sensação de realização e contentamento. Uma das lições mais poderosas que os estoicos nos ensinam é a reflexão sobre a efemeridade da vida. Reconhecer que tudo o que temos, inclusive a nossa própria existência, é transitório, nos ajuda a valorizar cada momento. Isso nos incentiva a não nos apegarmos excessivamente às coisas e a abraçarmos as mudanças com serenidade. O imperador romano Marco Aurélio escreveu em seu livro chamado Meditações. Lembre-se de que tudo é efêmero. O que sai pela porta da frente já entrou pela porta dos fundos. Essa perspectiva nos recorda que todas as nossas alegrias e sofrimentos são temporários e a verdadeira felicidade está na sabedoria de abraçar essa impermanência. A busca desenfreada por prazeres efêmeros e a aversão ao sofrimento são obstáculos para a felicidade duradoura. Os estoicos nos incentivam a encontrar um equilíbrio, uma calma no centro da tempestade da vida, onde podemos viver com contentamento independentemente das circunstâncias. Em última análise, a busca pela felicidade duradoura é uma jornada, não um destino final. Os ensinamentos dos filósofos estoicos oferecem um guia valioso para essa jornada, mas cabe a cada um de nós aplicar esses princípios em nossa própria vida. Lembre-se de que a felicidade não está em evitar o sofrimento a todo custo, mas em aprender a enfrentá-lo com resiliência e serenidade. Não voltar a sofrer significa não permitir que as adversidades o definam ou o impeçam de viver plenamente. Nesse sentido, gostaria de citar Sêneca que disse, a verdadeira felicidade é desfrutar o presente sem dependência ansiosa pelo futuro. Portanto, que possamos todos aprender com os estoicos a abraçar o presente, a cultivar a resiliência e a encontrar a verdadeira felicidade, independentemente das circunstâncias. À medida que exploramos os ensinamentos dos filósofos estoicos, compreendemos que a verdadeira felicidade não está em evitar o sofrimento, mas em aprender a enfrentá-lo com dignidade e coragem. A felicidade duradoura reside na resiliência e na serenidade que desenvolvemos ao longo da vida. Assim, convido você a aplicar os princípios estoicos em sua jornada pessoal em direção à felicidade. Pratique a atenção plena, cultive a virtude e lembre-se da impermanência da vida. Ao fazer isso, você estará trilhando o caminho estoico para uma vida mais plena e satisfatória. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, a filosofia estoica oferece um farol de orientação. Ela nos ensina que a felicidade é uma escolha que podemos fazer a cada momento. Não está ligada às circunstâncias externas, mas à nossa atitude e resposta a essas circunstâncias. Portanto, encontre força na resiliência, paz na serenidade e, acima de tudo, encontre a verdadeira felicidade no aqui e agora. Afinal, esse é o segredo estoico para ser feliz. Por hoje é isso. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Aqui abaixo, no primeiro comentário deste vídeo, você encontrará livros sobre o assunto abordado e, caso você tenha interesse, também poderá realizar uma doação para apoiar este projeto e mantê-lo funcionando. Se cuide e até a próxima! Obrigado por assistir!